Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Estou bem, estou bonito. É isso. Meus amigos, né? Venho falar para todos vocês que estão me acompanhando este vídeo. Meu nome sou Belarino Augusto, moro aqui em Moçambique, na cidade de Vilanculos. Gente, venho até um assunto que me deixou um pouco preocupado aqui no meu comércio. Gente, eu acabei de consertar essa minha geladeira que vocês estão a ver aqui. Ainda nem durou dois meses, né gente? Ainda durou dois meses. Já se estragou de novo, gente. Então, estou um pouco confuso por isso, gente, né? Estou um pouco confuso por isso, porque eu gastei, né? Assim, para pagar o mestre. E funcionou na altura que ele consertou. A geladeira do mar funcionou. Eu gostei, fiquei feliz, pulei da alegria porque já estava conseguindo trabalhar, como deve ser. Muita mercadoria que está por aqui no meu comércio. Depende, né? Dessa geladeira aqui. O sumo, tudo que está aqui, está vendo essas coisas ali? Devem estar aqui nessa geladeira aqui para poder funcionar. Entendeu, gente? Então, eu preciso trabalhar muito mesmo, porque eu ainda preciso trabalhar muito mais mesmo. Este ano que eu trabalhar muito, até exemplo, porque eu tenho mercadoria bastante para os clientes, né, gente? Então, mas agora, gente, mas agora, estou meio confuso por causa da minha geladeira aqui, gente. Por causa da minha geladeira que deu esse problema aqui de gás, né? Porque não está gelado de novo, né? Eu acabei de ligar para o mestre e informei que o mestre a geladeira parou de funcionar, né? Parou de funcionar a geladeira. Então, ele falou para mim que iria vir. Então, liguei para ele dessa seguinte também, falou que iria vir. Porque, assim, eu não ia pagar de novo para ele, porque eu acabei de pagar o valor, né? Nem durou dois meses, gente, né? Então, ele tem que viver esse problema, né? Porque a gente quer fazer uma coisa com alguém, temos que ter alguma garantia, né? Inclusive, quando eu fui comprar essa geladeira na loja lá, na altura, né? Me durou garantia, né? Eu acho que três meses, né, gente? Durou três meses eu usando essa geladeira aqui. Tipo, se não, se estragar durante esse período de três meses, né? Vou devolver, vamos dar outro, né? Mas, fô, ficou isso o tempo todo, tudo morou, né? Porque eu comprei 2020. Até neste ano de 2024, né? É que está se estragando, né? Então, de 20, 21, 22, 23, uau! Quatro anos funcionando de boa, né? Mas, que esse 2024 aqui está tendo esse problema aí, entendeu? Então, gente, é por isso que estou aqui, não sei se é 2019, talvez, não sei, eu nem lembro da data, muita gente. Eu acho que pode ser 2020, 2019, né? Não estou lembrando bem da data. Então, meus amigos, eu estou meio confuso mesmo, na verdade, porque eu estou conseguindo trabalhar e a maioria das coisas estou conseguindo revender mais aqui, apareceram mais as coisas aqui. É porque também a minha geladeira aqui está ajudando muito a vender e comprar as coisas, gente. O meu comércio é isso aqui, bem, bem. É isto. O meu comércio é isto. É isto. É isto o meu comércio, gente. Aqui é um dos tons. Existem muitos comércios, né? Alguém chegando aqui, pegando uma coisa e vendo se essa coisa aqui não está gelada, ele sai, né? Vai comprando outros comércios. Os comércios estão bem perto, né? Então, são aqueles amigos que, epa, já acostumaram a repassarmos aqui no comércio do nosso amigo Belarmino Augusto, aí eles podem comprar, gente, né? Podem comprar mais. Para aqueles que, às vezes, não se acostumaram, não me conhecem por muito tempo, eles passam mesmo, né, gente? Eles passam, né? Então, eu liguei para o mestre. Espero que o mestre venha para poder ver o problema aqui e colocar também o gás de novo, se for o gás, né? Ele tem que ver isso, gente. Não tem que ver isso, gente. A minha geladeira aqui porque parou de novo, gente. E o mantor está de boa. O mantor está funcionando de boa, né? Eu não sei se forrou a minha geladeira, mas eu não vi nenhum furo aqui. Não vi nenhum lugar aqui. Eu sou uma pessoa muito que gosto de conservar minhas coisas, gente. Eu gosto de conservar as coisas, seja o material, o equipamento. Eu gosto de conservar as coisas ficarem de boa, né? De boa mesmo, né? Talvez até o meu celular que eu tenho, que eu tinha antigamente, dificilmente eu deixava cair, tipo assim, no chão, dificilmente. Eu gosto de conservar as coisas de boa, gente, né? Eu sei valorizar aquilo que eu tenho, né, gente? Valorizar o quê? Cuidar com muito amor, entendeu? Então, é isso, gente. Então, desde já, se o mestre veio consertar, no caso, desta vez aqui, porque ele falou de qualquer coisa, me liguei, eu liguei para ele. Então, se por acaso ele consertar de novo, não sei se o que o mestre vai falar, dar tudo certo, tenho a obrigação de comprar uma nova geladeira, com certeza, né? Tenho que comprar uma nova geladeira, não tenho como, gente, né? Tenho que tentar economizar o valor ali para poder comprar. Também para economizar, gente. Tinha que depender desta, né? Eu tinha que... O dinheiro sair daqui, mas isso aqui é que está dando problema, por não conseguir também, né? É isso. Muitas coisas estão aqui, não saem, né? Sem... Estou aqui. Entendeu? Então, estou perdendo mais de R$70,00, né? Por dia. Estou perdendo, sim, com certeza, né? Porque a pessoa chega aqui, compra uma coisa, não está gelada, ele sai. E tem outras pessoas que vêm comprar, tipo assim, alguém chega, né? Belarmino quer uma coisa, bebe, não sei que não está gelado, ele amanhã não volta. Era até para não me dizer, tipo, não está gelado, mas ele não vai voltar mais amanhã. Vai saber que ali as coisas não estão de boa, né? Ele pula, entendeu, gente? Vai em outro lugar. Então, não queria perder esse tempo, gente. Não preciso mesmo muito trabalhar aqui para poder manter o meu comércio mais ativado, gente, né? E imagina, gente, né? Para comprar uma coisa dessa, não vai ser fácil para mim agora, né? Mas, assim, porque comprando uma coisinha dessa, gente, imagina. Eu sou aqui para comprar, aqui em Moçambique, né? Na minha cidade, né? Porque a varia é em cidades. As coisas aqui vêm de outras cidades, como essas aqui, outros países, né? Uma coisa dessa para comprar novinho, assim, uns 1.200 reais para comprar uma coisa dessa nova, né? Ou 1.100 reais, depende do tamanho ali, para poder colocar uma coisa nova aqui e já começar a funcionar de boa, né? Então, eu não sei como é que vai ser para mim, mas esse é outro plano, estou pensando, se por acaso o mestre vir cá e vir, consertar e as coisas também dando na mesma, né? Não sei como é que vai ser. Então, gente, eu tenho que tentar fazer de tudo aí para que dê tudo certo. Aqui tem muita coisa que depende disto, muita coisa mesmo. Essas geladeiras são aquelas marcas antigas, né? Vocês sabem, é que isso aí tem na cidade de vocês aí, entendeu? Então, é preciso mesmo isso. Então, gente, foi mesmo para gravar esse vídeo que estou perdendo alguns clientes, na verdade. Por não ter boas condições aqui da minha geladeira, que está dando problema, não está funcionando como deve ser. Parou, né? O problema que era antigamente. Eu, assim, tentei aumentar o volume no máximo aí para ver como é que fica, né? Então, épa, aumenta tudo, né? Até lá naquela pedra, bem forte, né, gente? Mas não está gelando, está só fresquinho assim, fresquinho mesmo como fosse aquela água gelada, né? De manhã, quando você acordou de manhã, a água está bem fria, então, a ver, 60, aquela queda foi tão assim. Então, não está gelando. Mas, de momento, eu desliguei a minha geladeira aqui, porque, gente, gasta energia, eu deixei todo dia, a noite toda, né? Para ver se consegue dar uma mudança, né? Mas, talvez, que não está havendo uma mudança. A energia está acabando, né, gente? Está acabando. Então, tenho que desligar agora para deixar. Eu vou ligar uma outra hora também, mas isso quer dizer que não vai dar um efeito daquilo que eu desejo, né? Entendeu, meus amigos? Bom, é isso, meus amigos. É super prazer em compartilhar aqui com vocês. O meu caminho de todo, todos os anos estão muito disposto para trabalhar no comércio. Estou trabalhando, estou gostando. Mas, esse problema de geladeira aqui está me deixar com outro pensamento diferente, já, gente, né? Outro pensamento diferente. Mas, tem muita coisa aqui que depende disto. Muita mercadoria, né? Aqui. Mas, é isso, gente. Bom, meus amigos, foi sempre para lhe dar para vocês que o Bramino Gouste está aqui trabalhando no comércio, né? Para chegar, né? Até lá de Natalina, que tem bastante coisa. Porque o meu plano desde já era de conseguir trabalhar, até no ano que vem, dar um passo na forma do meu comércio, fazer uma mudança numa outra coisa, né? Entendeu? Agora, não estou vestindo nada em mim. Não estou, né? Só aqui, estou aqui suando, né? Para dar tudo certo no comércio, gente. Vestindo no comércio. Mas, é isso. Estou gostando, né? De poder me movimentar, saber dizer que eu vou correr de casa vir aqui, saber que eu vou acordar do comércio estando aqui. Isso é bom. Mas, obrigado a todos vocês, meus amigos, estiveram por aqui comigo, me acompanhar. É sempre um prazer estar aqui compartilhar aquilo que eu conquisto, aquilo que eu passo e tudo mais, né? Obrigado a todos vocês, seguidores, por sempre torcer por mim, Belarmino. Acredito, gente, né? Vamos falar. Até aqui o senhor está ajudando, na verdade. Está ajudando mesmo. As coisas para mim estão dando certo naquilo que eu preciso, né? Mas, agora, estou meio confuso por causa do meu patrão aqui, a geladeira, né? Sem isso aqui, gente. Você pode encontrar um comércio, né? Com uma garafa, só vender duas cozinhas. Tipo assim, arrumando duas garafas, né? Dessa. Ah, não dá para se ver. Ah, aqui. Arumando só essas cozinhas, só, né? Mas, ele tem desse negócio aqui. E vende, né? Mas, no Belarmino, temos quantidade de coisas aqui que precisa disso, né? Da geladeira para poder vender. Então, é isso, gente. Tem que tentar saber como isso. Não sei como é que vai ser de já, mas é isso. Obrigado a todos vocês que estiveram por aqui, meus amigos. Por torcer por mim. Muito obrigado. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né? É isso. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Uma coisa, né? Há um... Eu ainda vou fazer um vídeo que perguntou sobre os ratos, né? Mas, vamos deixar sobre os ratos, gente, né? Vamos deixar sobre os ratos. Gente, porque é assim. Sempre que alguém conserta um carro, né? Alguém, quando conserta um carro, você sabe, né? Quando assim, um carro se estraga ali, ele... O motor, né? O motor do carro, né, gente? O motor do carro, quando às vezes ele vai no mecânico, vai consertar. Aí, dá mesmo problema. Então, é como mesmo o negócio da minha geladeira aqui, gente, né? É como mesmo o negócio da minha geladeira aqui. Você conserta um carro no mecânico. E, depois de amanhã, se estraga a mesma coisa. Você consertou, né? Então, a mesma coisa comigo aqui. Eu consertei isso aqui. Então, se estragou a mesma coisa. Então, é isso. É isso, meus amigos. É isso. Então, o que vai precisar de fazer aí o motorista? Ele vai ter que comprar o novo motor para colocar. Para não estar a gastar o mesmo valor. Quer dizer, na mesma coisa. Na mesma coisa. Gastar. Ah, não fecha, gente. Não dá. Mas, bom, amigos. É isso. Eu estou esperando o mestre para ver se ele dá uma palavra de quando chegar. Sobre isso. Bom, é isso. Fico por aqui, meus amigos. Espero que dê tudo certo. Para mim e para todos vocês também aí. Muito obrigado a todos vocês. É isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.